É isso aí rapaziada do Vogue, estamos aí de novo na DAC Hoje vocês vão acompanhar aí mais um dia de entrega na DAC Eita menino doido, ontem meu irmão ferveu de entrega ontem O bagulho foi doido meu irmão ontem, foi entrega pra caramba meu irmão Entendeu? Então hoje a gente vai ver, ontem eu não gravei muito vídeo de entrega Porque realmente tava uma correria, quase não deu pra gente gravar Mas hoje vocês vão ficar de ligadinho nos vídeos aí E vamos ver como é que vai ser a correria no aplicativo daqui Já vai, já tá o esquema, vocês podem ver aí ó Já tá tudo posicionado aqui, né? Tudo posicionado aqui, só aguardando as entregas caírem Então se liga no vlog, tamo junto É isso aí menino do papai, primeira entrega de hoje Eu, 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 eu Tá jogou mano? Vou levar o Marcel 188, tem complemento? Não tem complemento não aqui E aí pra mim que começou lá, não dá pra ver É isso aí rapaziada, ó, primeira entrega de hoje É que tá menino bom Ó, tem bike elétrica, mas eu prefiro na comum Ó, tem bike elétrica, mas eu prefiro na comum Hã? Não, eu prefiro nessa comunzinha aqui que é mais tranquila Vou cortar caminho por aqui ó Vou por aqui mesmo que é melhor Não tem isso aí rapaziada Primeira, ih rapaz, esqueci de trazer a massa, mas tá bom Primeira entrega de hoje Do aplicativo daqui É isso aí rapaziada, cheguei aqui no local de entrega Tá dizendo que é aqui na Venance, né? Mas Não fala se é na loja ou não Então vou mandar mensagem aqui pro pessoal do suporte aqui Entendeu? Vou ver o que é que o pessoal fala aqui Cheguei aqui no local de entrega, né? Vamos aguardar aqui ó Aparecer alguém, né? Hã? Deixa eu ver aqui Foi você que fez o pedido, né? É o som É isso mesmo Hã? Eita porra Tem que ter um chute aí na placa Tem que ter segurança pra nós, cara É, pô Tem que ter segurança pra nós É rapaziada, o funcionário ali da Venance ali Me tratou com arrogância ali, né? Por causa que eu encostei a bike ali E o carro do estacionamento deles Tava dando a ré Alcança aí, meu irmão Sai da frente aí O carro tá dando a ré aí Aí eu falei assim Calma, rapaz Tem que esperar, pô Sai daqui Não, mas já tá dando a ré já Aí o cliente da daqui Falou assim Pô, meu irmão Trata o rapaz direito aí, rapaz Não é assim que funciona não, cara Entendeu? O rapaz tá trabalhando Você tá trabalhando Tem que respeitar, cara Aí pronto, o cara ficou mudo O cara ficou mudo É complicado, cara O ser humano não sabe tratar os outros Ele não sabe tratar os outros com respeito E quer ter respeito, entendeu? Então, da mesma forma que a gente trata vocês com respeito Aliás, qualquer pessoa com respeito A gente tem que ser respeitado Entendeu? Essa é a minha mensagem aí Mas como diz a minha mãe, né? Pra você ser respeitado Você tem que respeitar primeiro Entendeu? Então é isso aí Tamo junto, rapaziada Mais um vlog De entregas daqui Essa foi a primeira de hoje Tamo junto Rapaziada, voltando ao assunto aí É por isso que acontece As coisas do mundo, meu irmão Entendeu? Por isso que acontecem as coisas do mundo aí O ser humano Ele não trata as pessoas bem Trata as pessoas com arrogância Com ignorância Aí quando um cara desse Encontra um cara doido O cara faz mal com ele Aí o cara fala assim Não, o mundo tá perigoso O mundo não tá não sei o que Não, meu irmão Não é o mundo que tá perigoso São a arrogância das pessoas E a brutalidade das pessoas Que faz acontecer o mal com elas Entendeu? É isso que tá acontecendo Mas é isso aí Tamo junto Mais um pedidozinho Dado aqui Conheço não Conheço não Nunca nem ouvi falar nisso aí Deu muito menos Agora 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 Está na produção Já jogou na tela Já jogou na tela Já jogou na tela Jogou na tela Vamos que vamos Eu vou fechar Eu vou fechar o meninozinho aqui Agora Vou fechar o aplicativo E vou abrir aqui E já tá na tela Gol 201 Ivone Cavaleiro Deixa eu ver aqui E ela mesmo Fui É Já chegou o melhor aí Esse é o melhor Valeu Vamos juntos Esse é o melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais tarde vai bombar Vamos que vamos Tamo junto É rapaziada O aplicativo daqui Tá precisando de entregador Tá precisando de mais entregador Eu vou gravar um vídeo Pra vocês aí Separado Pra explicar a vocês aí E vou deixar O link O link do cadastro Na descrição do vídeo Pra vocês Tá bom Então aguardo o vídeo aí Pra vocês se cadastrar E fazer parte Do aplicativo daqui Vamos juntos É rapaziada E você que Que não sabe Como é que funciona Esses 15 minutos Que eles dão Pra você entregar Não é 15 minutos Após o entregador sair Não É 15 minutos Após o pedido chegar Na tela De preparação Entendeu Ou seja O pedido chegou Chegou na tela Já tá contando Os 15 minutos Entendeu Ou seja Aí tem Aí o O pessoal lá do Da montagem lá O pessoal da shopping Gasta em torno de 2 A 6 minutos Pra fazer a montagem Do pedido Entendeu Ou seja De 15 minutos Você vai ter 9 minutos Pra fazer a entrega Entendeu Então o tempo aqui É corrido É corrido Entendeu Aqui não tem desenrolo Não Aqui é sangue no olho E sangue na veia Tamo junto Mesmo lugarzinho Do menino Do papai Mesmo lugarzinho Do papai Não sei Vai descobrir aqui agora 201 201 201 201 também Qual é o nome do donão Da menina Bruno Você fica com a casadinha Com o código É isso aí Cheguei aqui no local De entrega E o meninozinho Do papai Já tá aqui Vamos aguardar Aqui o desenrolo Então apertou O interfone Você falou o que? Falou que não ia receber Que não ia receber Ué Falou que não ia receber É sacanagem Deixa eu ver se esse Bruno Vai receber então Deixa eu Interfonar pra lá também Vou falar na outra pessoa Cara Né? Interfonar aqui O que a moça falou Que não vai receber Mas vamos ver aqui 201 né Representa Oi Boa tarde Boa tarde A entrega pro seu Bruno É aqui não Não é aqui na rua Ivone Cavaleira Número 1201 Sim Então Mas aqui não tem ninguém Que se inscreve Ah tá ok então Obrigado É rapaziada Falou que não tem ninguém Aqui com esse nome O nosso amigo também Falou que a A gente não vai receber Não vai receber Então o que a gente vai fazer Eu vou entrar em contato Com o pessoal da loja E pedir ajuda E suporte Vamos aguardar o desenrolo Né? É rapaziada Nem a daqui Tá livre Dos golpes Né? Nem a daqui Tá livre Os caras fizeram Pedido aí Com mais de 50 Quase 50 barras Né cabeça? Quase 50 barras De chocolate Uma das barras de chocolate Mais caras que tem Entendeu? Aí chega aqui E fala que não tem Ninguém com esse nome É complicado Nem a gente Tá livre Né? No aplicativo daqui Dessa situação Que a gente passa Nos aplicativos De iFood Rappi E Uber Aí complica Nosso trabalho A gente fica Prejudicado nisso Mas vamos aguardar Ele botou o pedido Dele aqui E vamos aguardar aqui O desenrolo aqui Né? É isso aí Olha o cabeça Aguardar aqui O que é que vai ser Tamo junto É rapaziada Aí é complicado Né? É A gente Vim à toa Se deslocar Da loja Com um pedido grande Né? Porque quando Você vê Um pedido dessa forma Isso absurdo de chocolate E chega aqui Fala que não tem ninguém Aí é meio Meio complicado Né? Porque Cara Impossível Você comprar Mais de 50 barras De chocolate Em uma Em um dos Um dos chocolates Mais caros que tem É impossível Cara Alguma coisa de errado Tem Não é possível Mas vamos aguardar O desenrolo aqui Eu entrei em contato Com o suposto aqui Da loja Até agora Ninguém me respondeu Né? Não sei como é que vai ser Aí ó Ó Mandei um monte de áudio Mandei mensagem Ninguém respondeu Vamos aguardar aí O desenrolei É isso aí Rapaziada É Realmente O suposto Não conseguiu Contato Com o cliente E agora O gerente da loja Pediu pra eu voltar Pra loja Né? Fiquei aqui Aproximadamente Uns 20 minutos A 25 minutos Esperando Não conseguiram Contato Com o cliente Né? Então Eu tô voltando Pra loja Né? É isso aí Esse aí É o famoso Golpe Os caras Fazem um pedido Gigante Né? Fazem um pedido Gigante Pra entregar Qualquer endereço Aí a gente vai Quando chega lá Acontece isso aí Ó Não tem ninguém Entendeu? Eu informei A empregada Lá do apartamento Né? O nome da pessoa E ela falou Que não tinha Ninguém Com esse nome Né? Então é isso aí Rapaziada Eu vou voltar Aqui pra loja E tamo junto E segue o vlog É rapaziada A minha buzininha Tá fazendo Muita falta Ô Saudade Da minha buzina Meu irmão Os caras Não usam certo Eu dou uma buzinada Bem no pé do ouvido Deles Bem no pé do ouvido Deles Mas eu tô Sem buzina Né? Aí vou fazer o que Meu amigo? Ô Saudade Da minha buzina Saudade Da minha buzininha É isso aí Tamo junto Pô Pera Antes de eu colocar A minha buzina De moto O meu A minha buzina Dessa aqui Ó Aí ó Não dá pra escutar Nada Ó Ó Ó Ó Quem que vai querer Sair da frente Com a buzina Dessa aqui Ó Não vai sair da frente Porque ela vai ficar Mais no meio Da frente Agora Agora minha buzina Não Meu irmão Minha buzina Eu encosto na janela Do rogabundo E aperto até o último Meu irmão O cara não usou seta Eu aperto também a buzininha O cara me fechou Eu aperto a buzininha Não deu Não ligou o alerta A minha buzininha Tá em ação É isso aí Meu amigo A buzininha aí Me salvou Várias vezes É isso aí Meninozinho Bonitinho Papai Tamo junto Atualizando Já tá na tela Meu irmão Como é que a gente faz Pra ver o apartamento Agora Não aparece pra mim Não cara Por isso que eu pergunto Cara Entendeu Diminui a fonte Que fonte Ó Vou lá Vê aí Me passa no grupo 302 302 Tamo junto Meu amigo Você é o cara Meu irmão Você é o melhor Que tem aqui Você Você é o melhor Rapaz Você é o melhor Da equipe Vamos não é Meu chefe Vamos que vamos Eita menino bravo Equipe boa Meu irmão Equipe daqui Eu só gosto de andar Na bike comum Eu só gosto de andar Nessa bikezinha aqui Comum Rapaziada É só É só nessa É só nessa Pombuzinha aqui Que eu gosto É isso aí Vamos que vamos É isso aí Pra chegar aqui no Local de entrega Vamos ver Vamos ver se a gente vai subir Ou Como é que é Vamos aguardar Contato Boa tarde Boa tarde A gente vai com a dona Glaucia Da daqui Só um minutinho Tá descendo Tá ok Obrigado Ô maravilha Tá descendo Rapaziada Parabéns Né Ô maravilha Vamos aguardar Né Você já tá vindo Cliente Boa tarde Tudo bem Dona Glaucia Né Opa Obrigado Boa tarde Pra senhora Obrigada É isso aí Vai ter tudo agilidade Bateu Voltou Bateu Voltou É isso aí Rapaziada No aplicativo Daqui Supermercado Online Em 15 minutos Tamo junto Rapaziada Lembrando aí Que eu vou gravar O vídeo Pra vocês aí Pra você fazer o cadastro No aplicativo Daqui Pra você ser um parceiro Daqui Beleza Eu vou deixar o link No próximo vídeo aí Eu vou deixar o link Aí pra você fazer O seu cadastro E procurar Uma central No caso Uma Uma central Né Do aplicativo Daqui Pra você Se fixar E fazer parte Da equipe Da equipe Daqui Tamo junto É isso aí Menino É Aqui é brabo Mas aqui é bate e volta Aqui é bate e volta Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais entrega Eita menino Bom Tamo junto Essa daqui é a equipe Ponta firme Ponta firme Ponta firme É meu É meu É É A equipe Ponta firme Daqui Já vou preparar No esquema No esquema O menino é bom É É Tu merece um 350 390 Rafaio 290 Pode só botar o selo Na cabeça Aqui né Já vou botar no esquema Aqui Já tá no esquema Oi O esquema Papai Fechou 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 Partiu 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 Academia Pra entregar Na academia Tá escrito É É Tem que ver Se a pessoa Tá lá né É É isso aí Rapaziada Partiu Partiu Mais uma entrega Ó Bikezinha elétrica Mas eu não gosto De ir nessas elétricas Eu gosto De ir na comum Porque eu gosto De pedalar Eu gosto De pedalar Vamos que vamos Valeu Tem que ir devagar Rapaz Tem que ir devagar Ali Que ali Naquela Naquela Passagenzinha ali Mas de bem que as bikes Daqui O freio é top Encostou Freou É Que tá menino doido Vamos que vamos Aplicativo Daqui Vamos Rapaziada O aplicativo daqui Sempre quando é A partir das 16 horas 17 horas da tarde Aí começa o movimento É entrega demais Entendeu É muita Fila de carro aí Pra encher de gás Gasolina 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 tá cara Tem que ser de gás Mesmo Gasolina aí Tá chegando aí A oito e pouco Já Tem lugar aí Entendeu Gasolina Acho que é Aditivado É a super Sei lá Tá oito e noventa Tem estado aí É isso aí Rapaziada Tô quase chegando Aqui no local De entrega E o trânsito Aqui tá parado Irmão Tem que ver Que os caras Deram preferência Aí pra gente O cara Tá usando seta Que vai pra lá Agora desligou Trânsito assim Rapaziada Tem que ter muito cuidado Aí É esse horário aí Que é o perigo Esse horário Que é o perigo Horário de roxo Dezessete horas da tarde Né Aí ó Devagarzinho Devagarzinho Curva perigosa Aqui eu já vou ter Que ir por cima Da calçada Né Agora a parte do correio A parte do correio Também vem por cima Da calçada E vamos que vamos Rapaziada Se inscrevam no canal Compartilham nossos vídeos E não se esqueçam De deixar o seu like Show de bola Tamo junto É isso aí Chegando aqui No local de entrega Deu ruim aqui É mais aberto Não vou nem botar o casete Que eu vou aqui rapidinho Boa tarde senhorita Tá entrega Tá entrega pro seu Davi Achar aqui mesmo Mais uma aqui Obrigado bom trabalho Tá É isso aí rapaziada Entrega rápida Ágil Né E a equipe daqui Agradece Desce Papaloja Correndo Papaloja voar Vamos lá Vamos Vamos É isso aí rapaziada Eu peguei o turno Hoje Eu peguei o turno Hoje na daqui É de Onze da manhã Até as Vinte horas da noite Então hoje aí A gente vai até As vinte horas da noite E vamos ver Como é que vai ser Essas entregas aí Show de bola Missão cumprida Mais uma missão cumprida Cheguei aqui no Na centrada daqui Encostei a minha motinha Né A minha bikezinha Eu gosto dessa aqui Essa elétrica aqui Eu não gosto Não é que eu não Entendeu? É que eu não gosto mesmo Eu gosto dessa daqui Que é a comum Tamo junto Mormasso que vale Mormasso? Quem é Mormasso? Tá igual Mormasso Não parece Mas que ele não Fechou? Ué Gustavo Gustavo né Os dois é a mesma pessoa É É Que tá Menino doido Né Aqui é assim ó Bateu Foi Bateu Foi né Eita Menino Bom Eu gosto É dessa daqui O meninozinho Bonitinho É rapaz Essa entrega aqui Não tem Não tem Não tem muita especificação Não Cara Não tem muita especificação Ou seja Não tem nome de De casa Não tem nome de nada Entendeu? Mas vamos descobrir aqui Né Vamos procurar aqui E você indicando Que você ainda ganha ainda Olha que maravilha Qual aplicativo que dá assim Nenhum né Aqui meu brother Obrigado meu chefe Valeu 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 Oi Oi Tem bastante entrega hoje Bastante entrega hoje Não acho que deu foi um bug cara Mais cedo O aplicativo O aplicativo tava fechado Ah foi 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 Mais cedo Mais cedo tava eu mesmo Agora que eu lembrei Deu um pico de demanda Mas a gente ficou doido Obrigado meu chefe É isso aí Rapaziada Rapaz aí Mais um cliente aí Elogiando O aplicativo aí né Mais um cliente Elogiando Nosso aplicativo aí Aplicativo Daqui Meu irmão Eu vou finalizar aqui agora As duas entregas Como é que eu vou finalizar Aqui Esse celuazinho de cor Tá brabo Celuazinho de cor Finalizei E finalizei Problema resolvido E missão cumprida De volta à base Tamo junto E segue o vlog Eu só quero esse daqui Pô pelo amor de Deus meu amigo Você me atrapalha meu chefe Você me atrapalha Tem mais uma morena Tem certeza Partiu É Eita Que? Que? Que a gente pedala É de cima Ai Ai Meu Deus Não tem Não tem como Caramba Ah tem uma ali Tem uma ali Tem uma aqui Tem uma aqui Vou ligar aqui a sinaleira Segurança Segurança né E vamos que vamos Eita Vou por aqui mesmo Vamos que vamos rapaziada Segurança aí ó Né Um alerta aí Vamos que vamos Vamos que vamos Até as oito Tamo junto Boa noite Tudo bem? Pira do senhor? Ah tá Não que eu tô procurando esse endereço Desde lá Que tá dando lá O ponto Eu vim bem com o cuidadinho Procurando Procurando Deixou só confirmar aqui Pro senhor Não é possível Cara Bora meu filho Me ajuda Pelo amor de Deus Aqui que esse aplicativo Vai bugar de novo Cara Deu o aplicativo agora Vou até confirmar aqui Porque Chegou rápido né É rapaziada A meta é essa aí Menos de 15 minutos A gente tá aí São Antônio né Opa Isso aí meu brother Aí ó Olha a gente tá dando ponto Canal Legório Caramba É Por isso que eu vim bem com o cuidado Procurando Não é possível Que esse mundo seja aqui Cara E esse aplicativo Tá bombando Cara aí Entendeu Ah Não Mas Aqui é Aí eu pergunto Pro senhor Os outros aplicativos Você compra aí Leva em torno de 30 minutos A uma hora Ou até mais Dependendo Tem mais uma aqui tá Os outros aplicativos Você fica em torno de uma hora Uma hora Uma hora Uma hora e meia E aqui é rápido Não tem Entendeu O bom é isso Esse aqui Esse aplicativo aqui em São Paulo Ele comanda lá tudo Em São Paulo Lá ele que manda Já É no caso Tem gente que vem Comprar de fora Vem de carro Aqui buscar aqui Entendeu Agora eles vão abrir Mais duas lojas pra lá Pra cobrir A barra toda Valeu Moxé Boa noite pro senhor Tá Bom descanso Eita Rapaz Eu esqueci Se for o celular Onde O celular O celular Eu procurando Valeu Moxé Botei o celular Em cima do banco Daqui da bag E procurando É isso aí rapaz Agora vou finalizar aqui E partir Pra base Né Eita Menino brabo Meu irmão Aplicativo daqui É Em 15 minutos Supermercado online Né Bombando aí No Rio de Janeiro Aproveite Já baixe o seu aplicativo E faça o seu pedido Tamo junto É isso aí rapaziada Passando aqui na Avenida Logário Maciel A noite Meu irmão Aqui A noite É como se fosse aí A Battery Hills Battery Hills Battery Hills Né Battery Hills Acho que é nos Estados Unidos Battery Hills É em Miami Miami Né É em Miami Meu amigo É isso aí Tamo junto Retornei pra base E vou finalizar o vlog Por aqui Né Voltei pra base E vou finalizar o vlog Por aqui Tchau 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 Tchau, tchau.